Só sei que quando chega a noite sempre pede pra eu voltar Desculpa minha linda mas hoje não dá, hoje não dá Só sei que eu ando perdido e preciso me reencontrar Não me peço e nem peço a preciso andar Desculpa minha linda mas hoje não dá Só sei que quando chega a noite sempre pede pra eu voltar Desculpa minha linda mas hoje não dá, hoje não dá Só sei que eu ando perdido e preciso me reencontrar Não me peço e nem peço a preciso andar Desculpa minha linda mas hoje não dá Sempre fomos um casal tipo senhor e senhora Smith Nunca corremos de briga só viver na vida e for os justices E o que sopraram foram mera migalha São águas passadas e agora me diz Se tudo que faço e tudo que escrevo de uma certa forma me deixa feliz Cê sabe que já fomos bem mas só que não olhamos pra frente Não sabia que pessoas iguais e o alvo em tom diferente Talvez porque não sejamos iguais e no fim das contas somos tão diferentes Que sobraram foram mera lembranças um copo de whisky e abstinência Só sei que quando chega a noite sempre pede pra eu voltar Desculpa minha linda mas hoje não dá, hoje não dá Só sei que eu ando perdido e preciso me reencontrar Não me peço e nem peço a preciso andar Desculpa minha linda mas hoje não dá Só sei que quando chega a noite sempre pede pra eu voltar Desculpa minha linda mas hoje não dá, hoje não dá Só sei que eu ando perdido e preciso me reencontrar Só sei que eu ando perdido e preciso me reencontrar Não me peço e nem peço a preciso andar Desculpa minha linda mas hoje não dá Sempre fomos um casal daquele tipo feliz Sempre tentando de novo sorrindo com pouco Igual seriado do Cristo Um pouco imaturos por conta de nada Brigamos por tudo, somos tão infantis O amor implacável que tentou nem errado Que virou passado e deixou cicatriz E agora me diz, acho que não vai rolar Somos jovens demais, egoísta demais pra perdoar Mas quando bate a saudade me pego pensando se eu devo ligar Me dê motivos pra ligar, me dê motivos pra ligar Será que cê quer me ouvir? Será que vai me escutar? Será que vai me entender? Será que vai querer mudar? Se for continuar assim, esquece de mim Preciso andar, vou me distrair Temos que mudar, não quero fingir Só sei que quando chega a noite Sempre pede pra eu voltar Desculpa minha linda mas hoje não dá Hoje não dá Só sei que eu ando perdido e preciso me reencontrar Não me peça e nem peça, preciso andar Desculpa minha linda mas hoje não dá Só sei que quando chega a noite Sempre pede pra eu voltar Desculpa minha linda mas hoje não dá Hoje não dá Só sei que eu ando perdido e preciso me reencontrar Não me peça e nem peça, preciso andar Desculpa minha linda mas hoje não dá Só sei que quando chega a noite sempre pede pra eu voltar Desculpa minha linda mas hoje não dá, hoje não dá Só sei que eu ando perdido e preciso me reencontrar Não me peço e nem peço, preciso andar Desculpa minha linda mas hoje não dá Hoje não dá, hoje não dá, hoje não dá, hoje não dá Hoje não dá, hoje não dá Desculpa minha linda mas hoje não dá, desculpa minha linda mas hoje não